É por isso que a gente hoje está pensando muito nessa questão das palestras com os pais, com foco nos atiradores ativos, mas também não atiradores ativos somente com algum cunho religioso ou algum grupo extremista, mas com a questão do bullying. Porque hoje o adolescente, o jovem adolescente, tem um acesso muito fácil à arma de fogo. E a gente tem uma experiência. A polícia teve um problema muito sério e ainda tem um problema muito sério. São todas as polícias de suicídio policial. É um dado que não é muito divulgado, não se é visto com bons olhos, mas a gente tem uma premissa. Ninguém comete um ato desse sem antes dar sinais. É, não vendo nada. Mas é difícil ver os sinais. Não é. É que cada um está sempre olhando para o seu rabo e não presta atenção no que está acontecendo. É o PTST, não é? É. Eu já conversei, eu conversava muito isso com o pessoal que trabalhava comigo e sempre que eu tinha possibilidade eu falava. Ninguém aqui vai apresentar um desvio de conduta ou vai tomar uma atitude extremista sem que antes ele dê sinal. E se ele fizer, o erro é nosso, que não observamos. Então, eu vou falar muito dos filhos que fazem essas ações aí em ataque às escolas porque está sofrendo bullying há muito tempo. Ele dá sinais para os pais. Mas assim, a vida corrida da América, ela não faz. Isso não é um problema da América, também é um problema do Brasil. Os pais estão muito que terceirizando a educação, muitas das vezes terceirizando os cuidados do filho e ele não está tendo esse cuidado de perceber essa mudança. Ah, o filho ficou muito introspectivo, o filho passa muito tempo na internet, o filho começa a pesquisar coisas que você vê que não tem uma conduta tão legal. Então, você vê uma modificação em nota, em resultado de eficiência no que ele faça. Gostava de uma coisa e de repente ele abandona de uma forma muito abrupta. Então, ele começa de alguma forma a dar sinais. E é nesse momento que tem a possibilidade da recuperação ou de evitar que atos piores possam acontecer. Então, esse é o intuito dessas palestras que a gente quer justamente fazer para dar um pouco mais de... É uma baita educação, né? Preparar a pessoa. É dar um toque, é dar um feeling. Porque eu estou falando, eu trabalhava com refém. Então, o cara vem apresentando, no caso aí dos crimes passionais, ele vem apresentando sinais de que um dia ele vai fazer. Um dia, um cara que bater numa mulher, bater numa forma agressiva, não é aquela discussão de dar um empurrão. Não, não é isso não. Estou falando do mesmo agressão física. Cara, um cara desse bateu a primeira vez, bateu a segunda vez. Cara, ele vai levar a um nível... Então, assim, vai se permitindo que esses fatos vão acontecendo, isso vai vir no somatório, até que um dia o cara se acha dono da mulher, o cara acha que se não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Então, assim, são bem essas coisas. O problema da saúde mental. Então, esse é o objetivo. Então, tá, eu quero fazer isso aí, dia 25 que eu vou, mas eu não tenho arma, não tenho munição. Como é que funciona? Então, você vai entrar no site, vai fazer a inscrição lá no site, tem as formas de pagamento, proscoutusa.com. Tem os cursos que vão estar disponíveis para o dia 25, que é o próximo curso. A gente está querendo botar já a agenda para o restante do ano. O stand já está separado para pelo menos uma vez ao mês, até o final do ano. O stand não é seu? Não. A gente usa o stand do Wild Strain, que é em Lisboa. É um stand outdoor. A gente opta por fazer esse tipo de instrução num stand outdoor. A gente não gosta desse stand indoor para fazer esse tipo de instrução. Então, por isso, a gente vai para Lisboa. E se chover no dia? E como é que vai? Vai com chuva mesmo? Ué, chuva derrete? Tem que perguntar, né? Porque o rapazinho aqui é a pessoa de açúcar derrete. Cara, mas é um plus, cara. Atirar na chuva, pô. Antigamente, a gente, quando era criança, chovia, queria andar na chuva, pô. Queria jogar na rola. É claro que tem algumas questões de segurança limitada ao stand ou até limitada quanto à segurança do público. Acontecendo um problema desse. Ah, está chovendo. Ou não precisa estar chovendo, está tendo raios. Então, o curso não vai acontecer. A gente remarca sem nenhum custo para os inscritos, né? E, no caso da pessoa não poder ir, se ele desmarcar com 48 horas antes, é cobrado somente uma taxa, porque a gente oferece lá um coffee break. A gente leva a água. Coffee time, né? Não, é um negócio melhorado. Então, isso tem um custo. E até o independente vai ter o custo do stand, da hora dos instrutores. E faz sentido, né? Se a pessoa cancelar, a gente tem que... Então, lá, o curso básico de pistola, ele tem o módulo 1 e o módulo 2, são dois cursos, e o módulo avançado. Esses são os três cursos de módulo de pistola. E o curso de rifle, ele tem o módulo básico e o módulo avançado. Não acontecem todos os cursos ao mesmo tempo, né? Às vezes, a gente opta até pelo espaço físico e também pelo número de instrutores. Para manter uma segurança, a gente tem que limitar o tipo de instrução que acontece. Mas no site vai estar tudo lá especificado. Então, nós oferecemos o coffee break, o local, arma, munição e o certificado ao final do curso. Boa. Entendeu? Então, a gente tem lá o equipamento de primeiros socorros, tem ali aquele primeiro atendimento. Tem toda uma preparação... A caso de corte, de primeira coisa. Claro, o cuidado. Um acidente ou incidente de tiro, a gente está falando de arma de fogo. A arma de fogo não brinca. Tem... Não é brinquedo. Tem as possibilidades da pessoa ser desligada do curso, né? Se ela tentar contra a vida dos instrutores, a vida dos outros alunos, ou ter uma conduta inadequada e desrespeitosa, ele é convidado a se retirar do curso. E a gente não tem problema nenhum, a gente devolve e ainda paga... Isso daí não se brinca. Se for preciso, a gente paga até o extra para o cara ir embora. Mas, graças a Deus, a gente nunca... Não é lugar de apontar a arma para os outros para poder... Às vezes a pessoa não tem nem a maldade, mas com esse negócio de tirar selfie toda hora... Eu vi vídeo onde o cara, num lugar de stand, o cara está fazendo assim com um amigo e o instrutor, percebeu na hora, pegou o cara e botou para morrer. Tem um vídeo que rola muito aqui de uma menina de 15 anos aqui fazendo uma instrução. que era uma aula individual, ela e um instrutor somente. Ela foi fazer um disparo com uma submetralhadora. É, eu vi isso. Ela efetua o disparo, ela mantém o dedo no gatilho, então ela é uma arma automática, ela vira a arma e dá os tiros na cabeça do instrutor. Entendeu? Não foi uma coisa intencional, mas você imagina, claro, o dano para a família daquele instrutor e o dano para essa menina. É, infelizmente. Isso deve ser uns anos atrás já. É, é um vídeo que tem, acho que pelo menos uns 4, 5 anos. No mínimo, é. Eu acho que tem isso aí. Então, assim, essa é a nossa maior preocupação e quando a gente está falando, então, de curso básico, você está pegando pessoas que não têm, muitas das vezes, noção nenhuma de arma de fogo. Teve aqui um episódio, quando aconteceu aquelas manifestações do Black Lives Matter, que você via o... Teve um governador, não sei se foi da Carolina, não sei de onde foi, que eles foram invadir a casa deles. E ele e a mulher com arma. Os dois com um fuzil na mão. Não, ele botou o fuzil, não sei se ele achou que aquele fuzil fosse um lançador de granada, de início, sei lá o que foi, que ele botou no ombro e você viu ela com um revólver encostado assim no rosto. Se ela dá um disparo, o nariz vai para o espaço, né? Porque ela joga... Completamente sem preparo. Você via totalmente despreparado. Assim, tem arma. Ponto e acabou. Então é isso que a gente quer ensinar as pessoas. A pessoa que se inscreve nisso aí, faz o pagamento e tudo, vocês checam, vocês fazem um background na pessoa, vocês dão alguma investigada ou...? Sim, a gente acaba utilizando um pouco dessa questão do conhecimento do Marcos e da possibilidade. Se a pessoa tem um histórico criminoso, alguma coisa assim. Sim, sim, sim. Mas é claro, isso não é uma organização, a gente não é um grupo que tem alguma ligação com o Estado, você fica um pouco limitado, você faz aquele background... Você faz o que pode, mas você dá uma... Aquele background normal, como você hoje vai alugar uma casa aqui, você faz ali e tenta buscar se a pessoa tem algum... Já respondendo a algum processo de uso de arma de fogo ou uma conduta delituosa. Isso a gente tenta fazer sim para tentar criar uma certa barreira. Certo. E lá na hora, a gente o tempo todo vai avaliando a conduta da pessoa, como a pessoa se comporta naquele ambiente. Então nesse dia aí, no dia 25, vocês vão fazer português e inglês? Ou praticamente... Vai depender das pessoas, certo? É, isso aí. Porque a gente tem... O português é a nossa língua materna. O inglês, quando a gente opta, porque o Marcos já está aqui há muito tempo, quando a gente precisa fazer uma turma em inglês, a gente direciona mais o Marcos como o instrutor principal. E aí o espanhol, claro, a gente teve turmas de pessoas que eram oriando da língua hispana, mas a gente deu o curso em português e foi super de boa. A gente fez ali um detalhe ou outro de algumas palavras que ela não estava entendendo pela diferenciação da língua. Mas aí, qualquer coisa, eu levo minha enteada, minha enteada é fluente no espanhol, boto ela para fazer a tradução. E uma pergunta importante que o Paulista Namerica que falou, perguntou. Se a pessoa está aqui turistando, ela pode participar desse curso? Sim. Aqui tem o turismo, o turismo de tiro. Tanto que as pessoas que vêm aqui, assim que saem do aeroporto, vão ver aqueles outdoors gigantes aí de estandes indoor aqui para você chegar ali e atirar com as mais diversas armas. Você pode pilotar até tanque de guerra. É verdade. É, isso aí. Tem um outdoor, você quer dirigir um tanque? Sim, sim. Eu tenho maior vantagem de pilotar um tanque de guerra, deve ser da hora. Então, a pessoa pode tanto participar de um curso como ela pode somente chegar lá, eu quero pagar a hora de vocês e chegar e dar um tiro. A gente vai ali, dá aquela orientação de segurança, vai ser uma coisa totalmente personalizada com aquela pessoa, ela vai pegar o armamento e vai lá dar os tiros tanto de rifle como de pistola, como de um fuzil de precisão que a gente tem, ele vai lá, vai dar os tiros e... Legal, legal. Não vai ser um curso, ele somente vai lá e dá os disparos com uma arma de fogo. Tanto que a gente faz o curso lá básico de... A gente fez o curso básico de pistola. No final do curso, a gente tem lá calibre 12, a gente tem os fuzis, a gente pegou esse pessoal, deu o gostinho dele, vamos lá, um por um, vai lá, atira de fuzil pra você entender, é da arma. Isso também pra poder incentivar pessoas a fazer o próximo curso ou adquirir um pouco mais de conhecimento. O além daquele que ele parou naquele momento. E quando a pessoa vai lá e faz esse... esse curso aí, vocês têm produtos à venda, camisa, boné, relógio, arma, munição? Então, a gente tem... A gente tem algum produto, a gente dá... As turmas, a gente tem dado o brinde do boné, a gente tá mandando fazer a nossa logomarca em pet. O boné não veio, né? Não, calma. Não, tá chegando, tá chegando. Mas pra vocês tem que ser uma coisa mais personalizada, não pode vir um boné sem o pet. Tá certo, tá certo. Saiu bem nessa. A gente vai tá mandando produzir as camisas porque a gente pagou uma empresa pra fazer toda essa questão do marketing, pra começar a fazer toda essa questão da marca. Então, a gente tá... Vai começar a produzir as camisas, vai começar a produzir alguns artigos ali pra venda de uso militar ou daquelas pessoas que são... que gostam de... E também que querem apoiar vocês, né? Sim, sim. A ProScaut vai... Vocês já avisam ela virando um clube de tiro aqui na Flórida? O seu próprio clube de tiro? Sim, sim. Esse é um projeto... É um projeto futuro em que a gente... E vocês fazem o curso aqui na Flórida e onde mais? É só aqui na Flórida no momento? A gente já fez aqui na Flórida e na Virgínia. A gente já tem também um stand de parceiro na Virgínia. Mas hoje... Ah, Bruno, a gente precisa a necessidade de um número mínimo de alunos pra gente fazer esse curso em outro lugar. Mas, por exemplo, poxa, Bruno, eu tenho aqui já 15 pessoas, eu quero fazer esse curso em Massachusetts. Beleza. A gente vai buscar um stand lá parceiro pra poder estar fazendo esse curso. A gente leva toda a estrutura que a gente tem a necessidade. Se lá não tiver, a gente leva e vai fazer o curso lá. Então, aonde vocês dão o curso? Em qualquer lugar que nos convidar. Perfeito. Ótimo isso daí, né? E tem que ter um mínimo quantas pessoas? Aí, a gente tem que fazer... Vai depender da região, né? Por exemplo, aqui a gente tem o preço de um custo de um curso. Quanto um stand aqui me cobra, né? Agora, vamos dizer, eu vou lá pra outro lugar, pra Carolina. Aí, o stand é o dobro do valor. Eu tenho que, de alguma forma, onerar mais esse curso, né? Até porque também eu estou tirando os instrutores de dentro daqui da zona. eu tenho o custo muitas vezes... Por exemplo, o Marcos, ele vem toda vez a gente... Dentro do custo da empresa, claro, o Marcos vende avião, o carro dele fica lá no aeroporto de Baltimore. Já falei pra ele, se ele precisar pegar lá no aeroporto, ou... Não, então, a gente tem todas essa... Assim, tem um translado, tem... Havendo até a necessidade, ah, vamos fazer o curso na Virgínia, o pessoal mora numa região próxima, a gente pode providenciar translado. Ah, eu quero vir do Brasil com um grupo e vamos providenciar translado, vamos providenciar o hotel... No caso, o grupo corporativo, vocês atendem também. Também. Beleza. Entendeu? Ó, eu estou falando aqui pra você sortear um kit pros cáltex, que é a galera que gosta de kit, mas assim que estiver pronto, você dá um toque na gente, você volta aqui... Ó, eu vou fazer melhor, quando o kit estiver pronto, eu vou mandar pra vocês e vocês sorteiam o kit aí pro aí. Show! pro aí. Você não falou, você... Deixa eu voltar aqui rapidão. Volta. Quem está aqui como turista também recebe o certificado do curso? Sim. Sim, não tem o certificado... Ele não tem validade nenhuma no Brasil, né? Cara, assim, a questão não é validade. O certificado é que você completou o curso. De que você completou com o aproveitamento o curso e que você tem o conhecimento. Havendo a necessidade de uma certificação para o Brasil, é só a gente fazer contato com o André, o André participa do nosso... Ele é parceiro nosso, o André é formador de instrutor. André, a gente está com um grupo aqui que a certificação tem que ter uma validade aí pro Brasil. E o André Andrade, como ele é parceiro, ele vai assinar o diploma, né? Porque a gente tem... O curso que a gente... Que acontece aqui em Orlando é o mesmo que vai acontecer em Massachusetts, o mesmo que vai acontecer no Brasil, o mesmo que vai acontecer em qualquer lugar. Entendeu? A gente está com um projeto de novo. Eu fui convidado em 2016. Pô, a gente vai ficando velho, cara, a gente tem que começar a anotar a data. Eu fui para a República Tcheca dar curso na República Tcheca. Nossa! Tiveram dois tchecos que foram no Brasil no BOPE, fizeram um intercâmbio com a gente. Um dia eu recebi uma ligação de um deles, é um major lá. Falei assim, Bruno, a gente começou... Eles estavam tendo um problema com refugiados em acampamento de refugiados, com drogas, e começaram a utilizar arma de fogo dentro dessas edificações que eram montadas ou que foram cedidas para grupos refugiados. Ele falou assim, Bruno, eu queria que você viesse para cá para passar o treinamento que vocês têm de CQB e o treinamento que você tem de patrulha, patrulha sobre fogo, conduta de patrulha, essas questões. Eu falei, beleza, quanto tempo? Ele, 12 dias. Você vai vir para cá, os primeiros dois dias turismo, vão acontecer oito dias de curso, uma semana de curso e o restante do dia também turismo, tudo por conta, a gente vai pagar você para vir aqui. Eu falei, pô... Perfeito. Perfeito. Não falava uma palavra de inglês, não falava uma palavra de tcheco. Vamos embora, como é que vai resolver? Ele falou assim, a gente resolve isso aqui. Aí fui para lá, cara, nervoso para caramba no avião. Aí fui para Frankfurt. Você foi em tempo de frio? Não, estava no dia seguinte que eu voltei, nevou. Aí, pô, pousei em Frankfurt, de madrugada, cheguei em Frankfurt, o cara falando alemão comigo na imigração. Cara, eu falei, esse cara vai me deportar daqui, não vou nem conseguir entrar. Aí, aconteceu, eu entrei e a gente deu o curso. Aí, para quem foi esse curso lá no... lá na República Tcheca. Foi curso para operadores de time de intervenção tática lá e de forças especiais na República Tcheca e da Eslováquia. Tinha até um general lá na turma. Foram 12 pessoas. Cara, foi um curso fantástico. E aí, o pessoal da Eslováquia, né, eles saíram da Eslováquia e foram fazer o curso na República Tcheca. Ele falou assim, Bruno, assim que acabar essa questão de pandemia, assim que tudo normalizar, a gente vai vir para você vir aqui para a Eslováquia e fazer aquele mesmo trabalho que a gente fez. Pô, legal isso. Pode convidar. Só que agora eu vou como scout, né? E entrou a guerra também, né, cara, lá? É, mas eu acho que nem foi... a Europa está passando por um processo também um pouco complicado. Eu acho que eles estão tentando de novo esperar tudo normalizar. A gente ainda está numa pós-pandemia ainda, alguns sinais ainda de alguma coisa de Covid voltando. Então, acho que... Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual que é o valor do curso? O curso básico... Porque tem três fases, você falou, né? É, o curso básico de pistola, ele está custando 250 dólares. O módulo 1, o módulo 2, 265 e o difusil 295. Pô, Você não precisa trazer arma, você não precisa de munição, você vai ter profissionais de alta qualidade. Não precisa nem levar água. Vocês estão doando aí, o... Cara, é... Se você se fala a verdade, porque é um valor muito bom. Sim, sim. O espaço é legal, a gente monta lá na hora barraca, a gente tem as cadeiras lá para as pessoas sentarem, até aquelas pessoas que querem como acompanhante daquele que vai fazer o curso. E aí